Não me leves essa esperança Que tem sido a minha estrela Minha arca de aliança Onde eu guardo por lembrança A lembrança de perdê-la Minha arca de aliança Onde eu guardo por lembrança A lembrança de perdê-la Não me leves a alegria Não me leves faz-me pena A minha simpatia A minha fé de cada dia Cada dia mais pequena A minha simpatia A minha fé de cada dia Cada dia mais pequena Não me leves os meus sonhos Que eu sonhei com vida calma Tu bem vês que são risonhos Mas que ficam mais tristonhos Mais tristonhos que a minha alma Tu bem vês que são risonhos Mas que ficam mais tristonhos Mais tristonhos que a minha alma Não me leves os desejos Cada um é um castigo Acabar-se os grassejos Mas se levas os meus beijos Leva-me também contigo Acabar-se os grassejos Mas se levas os meus beijos Leva-me também contigo E aí E aí E aí O que é isso?